E quer vender a Vasco SAF, eu tenho a intenção de vender a Vasco SAF. A gente tem o trecho para rodar? Só para passar para vocês, que foi um assunto muito debatido, que é a questão da venda da SAF. Sei que vai ter muita pergunta sobre isso, mas eu só quero antecipar com uma fala. Enquanto eu for presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, a minha intenção vai ser vender a Vasco SAF. Vocês estão ouvindo isso da minha boca. A minha intenção vai ser vender. Vender é um outro processo. Vender é um outro processo. Então a minha intenção é vender. Paralelo a isso, eu não posso ficar sentado no sofá de casa esperando o investidor, porque eu tenho contas para pagar. E eu preciso fazer com que o clube ande. Eu tenho dívidas, eu tenho compromissos. Com isso eu tenho que fazer uma reestruturação financeira. A 777 pegou o Vasco com uma dívida, que ela era maior do que foi divulgada, aportou os 310 dentro desse aporte com diversos problemas, aportou, pediu emprestado, enfim. E deixou uma dívida muito maior, que já foi dita até pelo Rafa, ou pelo Amodeu nos vídeos que a gente tem soltado, muito maior do que encontrou. Então só para ficar claro, eu quero vender a Vasco SAF. Eu tenho a intenção de vender a Vasco SAF. Quando isso vai acontecer? Não sei. Não sei. Pode ser um mês, um ano, dois, não sei. Não tem como eu prever. As pessoas acham que tem milhares de pessoas batendo na porta, oferecendo quase 40 trilhões de dólares, que é isso que divulgam. E eu estou assim, não, não, não quero, porque eu adoro o poder. Eu quero o poder, então eu vou reestruturar o Vasco. É mentira. É uma abordagem interessante, né? Porque a gente está vendo um bilhão de reais entrando na portuguesa. E aí a gente pensa, mas por que então o Vasco não teria dois, três bilhões de reais? Porque a lógica do negócio também é um pouquinho diferente. Uma SAF que assume hoje a portuguesa está pensando num projeto de remodelação do clube, está pensando em... De médio e longo prazo, formação de jogadores de repente. No Vasco vai encontrar um clube que está na Série A do Campeonato Brasileiro, que tem uma torcida maior do que a da portuguesa. Um conselho talvez mais atuante, porque com mais capacidade de arrecadação, talvez você não precise. Mas hoje a portuguesa entrou naquela lista dos clubes que ficam entre o SAF e o nada. E quebrar, eventualmente deixar de existir. O Vasco não é exatamente isso. E assim, talvez Crio e o Pedrinho esteja tentando combater essa ilusão da marca forte. Poxa, mas é o Vasco. Quem não vai querer o Vasco? Muita gente não vai querer o Vasco. Porque você compra muita coisa junto com um grande clube de futebol brasileiro. Ainda a gente não sabe exatamente de onde vem o retorno desse processo todo. Isso. Porque depende muito do tipo de investidor também. Esse casamento John Texto com Botafogo, que está num momento, e que passa a impressão de que dá muito certo, porque o Botafogo está disputando títulos, tem um time forte. Mas ele não é a regra. Não está cheio de John Texto por aí. E nem sempre vai dar essa química também. E também, onde é o retorno disso aí? Eu estava... Mesmo para o John Texto. É. No News, falando que no grupo, o Botafogo é o primeiro clube. Mas parece, por enquanto, ele está querendo se livrar das ações dele em Crystal Palace, justamente para ter o comando de um clube no Premier League. Então, o Botafogo não vai ser por sempre, parece, o primeiro clube. Então, esse processo tudo ainda é iniciante. E como a gente... Eu sei que o mercado do Chile não tem comparação, mas 15, 20 anos atrás era comum ver que o futebol chileno estava entrando num paraíso com a transformação em negócios. Não aconteceu, como não aconteceu em Colômbia ainda. Brasil, obviamente, as dimensões são muito, muito diferentes, mas o processo ainda é muito cedo. Muito bem. Com agenda ou sem agenda? Eu vou chamar o André Rizek agora para seguir a nossa programação. Não temos o Taon. Vamos...